Música Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica, benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Olá, bom dia, você que nos acompanha nesta manhã de segunda-feira. Estamos começando mais um Bom Dia Região aqui nas telinhas da TV Bom Dia. Desde já a gente te convida a participar, deixar o seu like aí na nossa live, o seu comentário. Fala de onde você nos assiste nesta manhã, né? Porque eu e a Andressa vamos com você até as 9h15, trazendo as principais informações da região do Alto Iguaia Gaúcho e também da região Nordeste do Rio Grande do Sul. Bom dia, minha colega. Bom dia, Ragnar. Uma ótima semana para ti. Claro, para você que já está aqui ligadinho com a gente. Como a Ragnar falou, a gente já inicia essa semana, então trazendo as principais informações para vocês. Na manhã desta segunda-feira, dia 5 de setembro, iniciamos com o dia sim, agora o solzinho dando as caras. A gente tem a mínima de 5 graus e a máxima de 18 aqui no Norte Gaúcho. A lua é nova e se você está saindo de casa e quer saber um pouquinho da previsão do tempo, olha só, hoje vai ser um dia de sol com aumento de nuvens ao longo do dia e à noite, então, ocorrem algumas pancadas de chuva. Então, agora você já sabe mais ou menos aí como é que vai estar ocorrendo o dia. E ao longo da programação, a gente traz mais informações da previsão do tempo para você. Isso aí, hoje é dia do irmão. Olha que bacana, você que tem irmão, irmã, manda aí um recadinho para ele, parabeniza ele pelo seu dia, né? Porque é muito importante também a gente ter um irmão para contar em todos os momentos da nossa vida, aquela pessoa companheira. Se você se dá bem, tem um relacionamento bom com o seu irmão, manda aí um recadinho para ele, com certeza ele vai gostar muito nesta segunda-feira, tá bom? A Maria Adelaide Ferrens está participando com a gente, deixando seu bom dia, desejando um ótimo dia a todos. Obrigada, lindona, para você também, tá bom? Uma ótima segunda-feira. Começamos, então, falando de Áurea, porque inicia a campanha de conscientização contra o suicídio. Na última quarta-feira, a psicóloga Denise Paula Griboski, juntamente com a assistente social Márcia Brensten e as agentes de saúde de Áurea, deixaram a rua Porto Alegre ainda mais bonita. As profissionais enfeitaram a rua com detalhes em amarelo, dando ênfase ao tema da campanha do mês de setembro, que é o Setembro Amarelo. Ainda durante o mês, vão ocorrer várias programações referente ao tema promovido pelas agentes. A campanha Setembro Amarelo é dedicada à prevenção do suicídio. Trata-se de uma campanha que teve início no Brasil, no ano de 2015, e visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio, bem como evitar o seu acontecimento. É nesse mês que, no dia 10, se comemora o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Ao mesmo tempo em que há muita discussão sobre o tema e que são organizadas caminhadas, durante o mês, alguns locais também são decorados com a cor amarela. Segundo a OMS, 32 pessoas se suicidam por dia no Brasil, o que significa que o suicídio mata mais brasileiros do que doenças como a AIDS e o câncer. O assunto é envolto em tabus, por isso a organização da campanha acredita que falar sobre o tema é uma forma de entender quem passa por situações que levam à ideia suicida, podendo ser ajudadas a partir do momento em que são identificadas. Está aí, né? Para você é muito importante essa iniciativa e muito importante também que os municípios se engajem nessa campanha. É isso aí, né, Ragnar? A gente entrou agora no mês de setembro, mas não é só agora que a gente deve tratar desse tema, né? Ao longo do ano é muito importante a gente trabalhar essas questões, principalmente quando a gente leva dentro de uma escola, por exemplo, né? Que é um assunto muito delicado e que sempre deve ser tratado e dado a devida importância aí para ser trabalhado. E outra coisa, né? Quando você percebe uma pessoa do seu convívio, um parente, um amigo que mudou de repente, assim, sem um motivo aparente, converse com ela, ofereça um abraço, convide para tomar um café. Talvez essa pessoa esteja precisando muito de um ombro amigo, de uma palavra, né? E você pode fazer, sim, a diferença na vida dela. É isso aí, Ragnar, mas a gente segue trazendo informações para vocês, porque agora a gente vai falar do município de Aratiba, que fez uma ação que envolve o meio ambiente. Isso porque os estudantes participaram, então, de palestras que trataram sobre o meio ambiente. Estudantes das escolas da rede municipal de Aratiba estão participando de palestras com o foco na proteção ao meio ambiente e a conscientização sobre o correto descarte e separação de resíduos sólidos. As palestras fazem parte do programa de educação ambiental, implantado neste ano nas escolas do município, em parceria com as secretarias de meio ambiente e educação. Em um primeiro momento, ecopontos de separação de resíduos sólidos especiais foram instalados junto às escolas, destacando o recolhimento de eletrônicos, esponjinhas, óleo de cozinha e, principalmente, pilhas. Agora, o objetivo é trabalhar em sala de aula, questões relacionadas a resíduos sólidos e preservação da água. Para gerenciar a campanha, a Prefeitura de Aratiba conta com os profissionais das mais diversas áreas para a realização das atividades, incluindo palestras e visitações. São mais de 500 alunos participando desta atividade. Que ação legal, né, Ragnara? Traz muita importância, né, da gente sempre trabalhar no meio ambiente. Com certeza. E falando em ação legal e também no meio ambiente, Andressa, entre os arroios tem um projeto bem bacana chamado Amigos da Praça. Para você saber um pouquinho mais sobre isso, acompanhe o VT a seguir. Nos dias atuais, bem-estar e qualidade de vida estão cada vez mais ligados ao ambiente em que vivemos. E a conservação e embelezamento deste ambiente depende de cada um, da forma como convivemos com a natureza. Consciente dessa importância, a Prefeitura de Três Arroios, por meio das suas secretarias, com o apoio da Emater e demais segmentos, está desenvolvendo o projeto de paisagismo e embelezamento de espaços e canteiros públicos do município. Esse projeto envolve, então, várias temáticas. Uma delas é o voluntariado do comércio, que adotou canteiros. E cada comércio do entorno da nossa praça, ele cuida de um canteiro. A partir daí, nós temos os grupos, o grupo de idosos, grupos de pessoas aposentadas do município, que participam dos canteiros coletivos. Então, a gente tem um dia da semana, a gente se reúne com esse pessoal para cuidar desses canteiros. O objetivo do projeto vai além do embelezamento e cuidado com os espaços. A adoção de canteiros gera envolvimento dos grupos e da população nas atividades, como a participação da turma de PCDs, que semanalmente auxilia no plantio de novas mudas e integra o grupo que foi carinhosamente batizado como Amigos da Praça. O projeto começou em virtude da questão da pandemia. A gente estava com um período que nós não podíamos reunir as pessoas em ambientes fechados, né? E a gente via, assim, que as pessoas, às vezes, que não trabalhavam, que estavam mais em casa, estavam se sentindo muito deprimidas, né? Então, a gente pensou, juntamente com o CRAS, nessa atividade, de o que fazer para envolver também essas pessoas em um ambiente aberto. E o trabalho é realizado por meio de uma ação conjunta. O Executivo Municipal de Três Arroios disponibiliza, por meio da Secretaria de Obras, a capinagem e também a adubação dos canteiros, enquanto os grupos fazem o plantio das mudas, que também são doadas pela Prefeitura, e a comunidade tem o trabalho de manter esta bela ação que aqui é realizada. Gabriela Vendrúsculo, uma das integrantes do grupo, se mostra motivada a participar dessa iniciativa tão importante. É bem legal, é legal e divertido. É uma maneira da gente cultivar a natureza e tudo. Realmente inspirador, né? E Andressa, tem gente participando com a gente por aqui. A linda Rufino Pinheiro deixou a sua mensagem falando o seguinte, Bom dia, ótimo início de semana a todos, é o dourado abraça Erechim. Que legal, hein, linda? Um super beijo pra você. Também o Claudir Tramontim participando com a gente, deixou o bom dia, deixou um girassol aí, simbolizando também que o dia pode ser muito bom, né, Claudir? Obrigada pela sua participação. E agora a gente fala de Barra do Rio Azul, porque o trecho que liga Itatiba e o município começou a ser asfaltado. Na tarde desta quarta-feira, foi dado o pontapé inicial para as obras de asfaltamento no trecho de ligação entre Itatiba e Barra do Rio Azul. Nesse primeiro momento, está sendo feita a limpeza e o alargamento da estrada, numa extensão de aproximadamente 1.300 metros que pertencem ao município de Itatiba do Sul. O prefeito, Valdemar Sibuski, acompanhou o início dos trabalhos e, segundo ele, é uma obra muito importante para o desenvolvimento do município. E como trecho renovado, vai oportunizar que mais empresas se instalem lá, gerando empregos, além de proporcionar mais segurança no deslocamento do trecho. Essa primeira etapa de trabalho deve ter continuidade nos próximos dias e seguir até o município de Barra do Rio Azul. Que legal, né? Mais uma oportunidade de desenvolvimento para os municípios da região do Alto Uruguai Gaúcho. Isso aí, essa obra muito esperada e que contempla toda a região que está em torno do município de Barra do Rio Azul. Mas, Ragnar, a gente segue de informações porque agora a gente vai falar de Machadinho. Isso porque no mês de agosto também foi realizada uma campanha que é o Agosto Lilás, que trata sobre a conscientização da violência contra as mulheres. E o município de Machadinho, olha só, através do CRAS do município, desenvolveu no último mês atividades do Agosto Lilás, voltadas à conscientização, então, e à prevenção da violência contra a mulher. Durante o mês de agosto, a psicóloga do CRAS, Débora Polo, realizou um trabalho na Escola Estadual de Ensino Médio Castro Alves e a Escola Municipal Muriã Piovesan de Lima, objetivando a prevenção de futuros casos de violação aos direitos das mulheres. De acordo com a psicóloga, o foco do trabalho com os adolescentes foi abordar relacionamentos abusivos. Não confunda abuso com amor. Muitos adolescentes envolvem-se em relações que não são saudáveis e que causam danos psíquicos em uma fase da vida em que fazer escolhas erradas pode comprometer o seu desenvolvimento. Foi realizado com esses alunos uma espécie de treino para identificar e romper com relacionamentos tóxicos, visando prevenir casos futuros de violência contra a mulher. Que show de bola, né, Ragnar? Uma ação também que foi levada aí já desde cedo, né, conscientizando já os jovens sobre essa importância e não apenas trabalhando com pessoas adultas tratando desse tema. É verdade, muito importante mesmo. E agora a gente mostra para você o prefeito de Maximiliano de Almeida, que vai falar um pouquinho sobre algumas obras realizadas no município. Primeiramente a gente começou com a obra de um recurso que veio de um deputado, que é a rua de Peivre, que sobe para o bairro Florestinha, que é aqui junto à gruta. Então essa obra a gente colocou os recursos da prefeitura de contrapartida. Essa rua está praticamente quase concluída, né, então a gente tem um trabalho que a gente está desenvolvendo. Também temos lá da rua 15, é uma rua que é muito importante para nós, porque é uma rua que está praticamente no centro, ela é o percurso de caminhões pesados e também destino a machadinho que os turistas passam por aí. Então é uma rua que a gente tinha uma importância em fazer e a gente conseguiu desenvolver esse projeto e graças a Deus os recursos foram liberados e a gente está desenvolvendo essa rua. Também estamos desenvolvendo o asfalto com recursos próprios lá da Rua da Piedade. Era uma rua que era muito esburaqueada e era calçamento e a gente tinha uma dificuldade em conservar aquela rua. Graças ao consórcio aí da Sirianor, a gente com recursos próprios está desenvolvendo aquela rua lá que ela vai ficar muito boa lá para os moradores e para o trânsito em geral que passa por lá. Também estamos desenvolvendo o asfalto da Rua Anchieta, que era uma rua que está praticamente no centro aqui da cidade, que ela passa aí junto à igreja, ao salão paroquial. Então é uma rua que a gente julga ela como muito importante também e que graças a Deus não precisou a gente fazer um trabalho de canalização da corção, por isso que optou-se nessa rua por ela só a gente desenvolver o asfalto em si. Então é uma rua também que é muito importante com recursos próprios do município também utilizando a Sirianor ali, o asfalto da Sirianor a gente está conseguindo desenvolver essa rua também. Uma outra coisa que a gente gostaria de colocar também diz respeito à tubulação lá do Lajado Varela conhecido como Lajado Varela que se destina ali, que vai a Machadinho. Então ali também é recurso próprio do município a gente fez uma economia e sempre foi uma necessidade que as administrações anteriores também lutavam para que isso acontecesse e nós graças a Deus vamos conseguir fazer. Com licenciamento ambiental a gente vai fazer essa canalização. A gente destinou 300 mil reais de recursos próprios para aquisição da tubulação. Acreditamos que nesse primeiro momento vai ser realizado 200 metros de canalização e posteriormente assim que a gente tiver recursos mais a gente vai fazendo a continuidade dessa obra. A gente entende que na nossa administração a gente não vai conseguir de repente canalizar todo o Lajado Varela. Mas as próximas administrações que venham sucedendo a nós a gente espera que eles dêem continuidade nessa obra que ela é muito importante que melhora o visual da nossa cidade também que esse é o nosso objetivo principal é melhorar o visual e tornar a nossa cidade mais atrativa mais bonita, enfim para atender a população e os visitantes que vêm até o nosso município e também o pessoal que sai do nosso município e vem para retornar para cá para visitar seus parentes que realmente que vejam que o município está evoluindo. Esse é o nosso objetivo principal. Bacana, né? E Maximiliano de Almeida que sediou neste fim de semana a Expo Max a nossa reportagem esteve lá e amanhã com certeza você acompanha no Bom Dia Região mais detalhes desse evento super bacana. E olha só, Andressa a Carol lindona está participando com a gente por aqui Carol, bom dia para você uma ótima semana muito abençoada obrigada pela sua participação e quem ainda não participou faz o convite que dá tempo. Isso aí, Ragnara, você pode curtir, pode comentar interage aqui com a gente, conta para a gente de onde que você está falando como que está o clima na sua cidade e principalmente já vai encaminhando para os seus amigos para os seus familiares que aí eles também vão ficar informados com as informações que a gente traz aqui para vocês. É isso aí, agora falamos de Marcelino Ramos porque inicia o alargamento do acesso à BR-153. Um dos principais acessos ao município de Marcelino Ramos via BR-153 está recebendo uma atenção especial pois foi iniciado o alargamento da via que passa pela comunidade de Suzana. A obra está sendo realizada pela Prefeitura por determinação do prefeito Vaneima Fissone. A Secretaria de Obras, por meio do secretário Alisson Ventura e equipe, iniciou o trabalho de alargamento da pista cascalhando e drenando cascalhando, bem dizendo, e também fazendo a drenagem de águas fluviais. O prefeito frisa que algumas estradas têm prioridades, mas todas são importantes. O secretário de Administração, o Rodrigo Vecchi acompanhou os trabalhos na última quinta-feira. A intenção da administração é fazer toda a extensão do acesso entre a ponte do Teixeira Soares até a BR-153, passando por Suzana. A obra deverá ser concluída nos próximos dias. Outras estradas do interior também deverão receber uma atenção especial. Uma outra prioridade é o alargamento de pontes, que hoje dificultam o deslocamento de caminhões e maquinários agrícolas entre áreas de produção e escoamento dos produtos. O secretário comenta que o que falta para a melhor execução das obras é o equipamento adequado. Por isso, o prefeito Vaneima Fissone foi até Porto Alegre com o objetivo de conveniar com o governo do Estado uma máquina de grande porte para ser usada na abertura de trechos críticos das estradas. Está aí essa importante iniciativa também no município de Marcelino Ramos. Isso aí, Ragnar. E a gente segue falando dos municípios aqui da nossa região, porque agora a gente vai falar do município de Viadutos. Isso porque foi realizada uma inovação em que muitos moradores do município estavam esperando há muito tempo isso que foi a implementação da ponte que é a abertura, o pórtico da cidade de Viadutos. E olha só, o novo pórtico então foi feito ali em Viadutos. A construção era um sonho de várias administrações e que agora se tornou realidade. Essa réplica é uma ponte da Anta Mansa e está em fase de conclusão e foi entregue, então deve ser entregue nos próximos dias a todos os munícipes e viajantes que apreciam essa obra de arte, que foi feita então pelo artista Alisson Testa ao entrar ou sair então à direção de Marcelino Ramos. Essa construção é suspensa em uma máquina a vapor e possui três vagões de passageiros. A réplica foi feita com recursos e emenda parlamentar e contrapartida do município. O pórtico representa a história da região. No início da povoação, por volta de 1910, a construção da rede férrea teve o objetivo de ligar o Rio Grande do Sul com São Paulo e Rio de Janeiro. Por conta do relevo acidentado entre Gaurama e Marcelino Ramos, foi necessário a contribuição de pontes férias no território onde hoje é Viadutos. Que legal, né, Ragnar? Eu pude acompanhar de perto um pouquinho de quanto esses munícipes ali do município de Viadutos eles estavam esperando por essa ponte, por esse pórtico. Isso porque eu fiz um acompanhamento, né, com toda a equipe aqui do Bom Dia, com trabalho pra faculdade. Que legal. Que era sobre as estações ferroviárias. E o pessoal de lá, ele queria muito isso porque eles se espelham muito nisso. Eles têm muita história deles a partir disso, a partir do trem. Então, pra eles, com certeza, foi um sucesso aí. E a gente também, né, dá os parabéns aí pro município por essa implementação. Com certeza. E agora, a gente dá uma dica valiosa pra você que é do Cartão Saúde Santa Mônica. um novo jeito de cuidar de você. Não é um plano de saúde, mas um cartão de descontos que te dá muitas vantagens. Como descontos em consultas médicas, exames por imagem, fisioterapia, exames de laboratório e muitas outras. Tudo isso no Centro Hospitalar Santa Mônica e também com médicos conveniados. Para saber mais, você pode entrar no santamonicahospital.com.br barra cartão ou se dirigir até o Centro Hospitalar que lá tem uma equipe preparada pra te atender e te explicar detalhes destas vantagens. Cartão Saúde Santa Mônica. Um novo jeito de cuidar de você. É isso aí, Ragnar. E é falando de cuidar de saúde que a gente vai conferir agora a previsão do tempo pra você ficar bem preparado aí com as mudanças que podem acontecer. Confira. Oi, gente. Vamos conferir como vai ficar a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho neste início de semana. Conforme é clima a tempo, não vai ser tão frio quanto aquilo que acompanhamos nos últimos dias. Mas há uma pequena probabilidade de garoa na maioria das cidades. Os milímetros não são considerados tão volumosos assim. Vamos dar uma conferida nos dados aqui em nossa tela. Olha só. Em Erechim, a mínima vai ser de 5 graus e a máxima chega a 18. A umidade do ar ficará em torno de 49% e há uma probabilidade de chuva ou garoa de 4 milímetros. Em Barão de Cotegipe, a mínima vai ser de 5 graus e a máxima atinge os 20. A umidade do ar ficará em torno de 41% e pode chover cerca de 5 milímetros. E no município de Marcelino Ramos, a mínima vai ser de 7 graus e a máxima atinge os 23. A umidade do ar ficará em torno de 43% e também pode chover cerca de 5 milímetros. Lembramos a você que mais atualizações você acompanha no decorrer da nossa programação. Até lá! E o Bom Dia sempre te informando sobre todos os acontecimentos. Infelizmente, está no nosso horário. O Bom Dia Região desta segunda-feira fica por aqui, mas o convite já é reforçado para amanhã a partir das 15 para as 9 da manhã para você vir até a nossa telinha conferir as informações e nos fazer companhia. Obrigada a todos vocês que curtiram, que participaram ou que só assistiram a nossa programação. É isso aí, Ragnara. Já vai se preparando para amanhã e convidando seus amigos e familiares que a gente volta aqui no mesmo horário para trazer as principais informações para vocês. Muito obrigada e até amanhã. Beijo no coração, feliz dia do irmão, até amanhã. Tchau, tchau!